Bem-vindo, Siqueira. É uma das personalidades que esteve no palco ao lado de Lula e Dilma nessa noite aqui no Teatro Oi Casa Grande. Bem-vindo. Qual é a tua impressão sobre essa noite? Há quatro anos atrás nós estivemos aqui no Casa Grande para eleger um poste. Mas nós não sabíamos nem se o poste ia ser eleito. Pois o poste foi eleito e quatro anos depois o poste não só deixou de ser poste, como fala e mostra toda a realização que fez. E brilha com muito mais luz do que há quatro anos atrás. Bem-vindo. Como é que você vê o fato dessa reunião ocorrer aqui no Casa Grande que foi palco da resistência contra a ditadura militar? É motivo de orgulho. O Casa Grande é um território livre da democracia. O Casa Grande sempre teve suas portas abertas para todos os atos durante a ditadura militar. Sempre serviu de abrigo para a liberdade de expressão.